Salve City É a capital do desejo Onde a luta pelo capital Faz pro capiroto aqui um vilarejo Dos muros que eternizaram o beijo Buscando, lugar o sol Abre mão do sombreiro Terra das contradições Tramas, traumas, transas trágicas Visões, hematões Dos poetas e das pragas Dos cana que ralha E na cara dura a cara Mete os cano na cara Rezais em velas Paisagem em velas Onde a favela beira mar Que a gente navega Tem quem clama por já Jesus e o orixá Os pipoca E quem pipoca de abadá Minha cidade é Rivel, trilha, paga Gotham City Alto e baixa Duas caras É a cidade da ginga Mandinga Cor da Coca-Cola Minha cidade é foda Cidade louca Te dá água na boca É não saber pisar Se não se perde Original Bronze na pele Calor da porra Cidade louca Te dá água na boca É não saber pisar Se não se perde Original Bronze na pele Calor da porra Numa caminhada No mercado modelo Escuto a cidade Ela me faz um apelo Gritando por favor Me trate com zelo O que seria o descase Como de fato vencê-lo Beija bem metrópole Corações de gelo Queremos mais tempo Mas não conseguimos tê-lo Tudo que eu quero É escasso Vai passo a passo Mas coisa que me vendem A carteira tá no pelo Nunca mais eu fui no pelo Caô tipo fuego Mas a gente cara As tristes Foda o desemprego Quebrança do satanás Lambança Que que se faz Brasilzão tá nos fomento Nem toca no grego Mas a gente sobrevive Vem um sorriso no espelho Nossa moral em alta Tem um sabor de um beijo Nada contra quem Usar supremo E mais estilo Swag De verdade Emana até de kit E a chuva é louca Te dá água na boca É pra saber pisar Se não se perde Original Bronze na pele Calou da porra Se não se perde Original Bronze na pele Calou da porra